De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, coitado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar o seu irmão E beijar sua menina É que se fez o seu braço E o seu lado E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo me ouvindo no pé O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva No meu coração Da parede da memória Essa alegência é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos pais Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que é bom passado E que não vê É você Que é bom passado E que não vê E que o louco Sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Em juventude Está em casa Guardado por Deus Com Deus ouvi o verão Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, 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 tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Como os nossos De coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver É melhor que sonhar E eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado, meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar Seu irmão E beijar Com a menina É que se fez O seu braço Com o seu lado E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo Vindo no pé O cheiro de nova estação Eu sinto tudo Na ferida viva No meu coração Da parede da memória Essa defesa É um quadro Que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos Feito tudo O que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que é mão passada E que não vê É você Que é mão passada E que não vê E que o louco Sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Em juventude Está em casa Guardado por Deus Quando Deus Ouvi o merda Minha dor é perceber Que apesar de termos Feito tudo 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 que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Como os nossos De coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado, meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar Seu irmão E beijar A menina É que se fez no seu braço No seu lado E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo Me ouvindo no pé O cheiro de nova estação Eu sinto tudo Na querida viva No meu coração Na parede da memória Essa defesa é um quadro Que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que é mão passada E que não vê É você Que é mão passada E que não vê E que o louco Sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Em juventude Está em casa Guardado por Deus Quando Deus ouviu O merda Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos Vemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos De coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Viver É melhor que sonhar E eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado, meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar Seu irmão E beijar Com a minha É que se fez O seu braço O seu lar E a sua paz E a sua paz E a sua paz E a sua paz